Boa tarde, gente! Olha quem acabou de acordar pra tirar fotos hoje. A minha amiga vem aqui, gente, tirar umas fotos dele de um mês, né? Que a gente não tirou ainda. Aí despertou agora. Aí temos aqui duas opções de look que já estão quase perdidinhas. Que é esse macacãozinho aqui, ó. Com esse sapatinho. E também a saída, gente. Saída da maternidade que ele usou, né? Uma vez. Aí vou ver se vai dar ainda. Pra deixar de lembrança, né? Que quando a gente saiu do... da maternidade, não deu nem quase tempo de tirar foto, né? Só algumas que eu tenho no meu celular e que ficou. Mas pra deixar mesmo de lembrança assim numa foto bem elaborada com o temazinho que a gente escolheu, vai ser hoje. Aí eu vou estar usando esses dois looks aqui. E vamos trocar o bebê que o William foi acabado a buscar ela. Pra ela vir tirar as fotos. Então vamos vestir ele. E daqui a pouquinho eu volto aqui mostrando pra vocês. Ó, gente. Já estamos aqui montando, né? O cantor vai tirar as fotos. E ele tá bem quietinho no braço. O tema é safari, não é isso? Ó o safari, ó. Onde tu vai sentar? Deitar. Deitar. E repapar aí. Deixa eu mostrar pra ele com a saída, foi? Que essa você vai tirar a primeira? Hoje ele tá com a saída, não sei. Vestir ainda não, né? Não. Vou parar aqui pra mostrar ele. Olha, gente. Queríamos tirar uma foto com a saída, né? Isso. A gente pensou que nem ia dar, mas ficou esticadinha, mas deu. Foi, deu. Deu tranquilo ainda. Não foi, papai? Eu fui. Minha vovó me deu. Isso aí, né? Vai ficar de lembrança. É. Mesmo que não use mais, vai ficar de lembrança aí agora. Ia tá quieta agora, viu? Depois do... Estava bem caindo. Porque trocassem, descem de uma maneira pra tu mostrar. Não foi? Tu disse que ia mostrar quando... Acabava de trocar, mas não. Aí vai ser conversa com outra, hein? É, vamos ver. Eu já separei ali a outra. A outra? Mostrasse também ou não? Já. Mostrou também, né? É isso aí. Deixar a menina ali terminar o... De montar o... O cenário, né? O cenário. É aqui na caçada a gente tá indo, viu? Você vê, né? Isso. Isso. Papai. Quietinho. É que sonho gostoso. Ó, gente. Tá ficando apoiadinho ali. Se vê pra isso. Perna cruzada. Olha. Do jeito que ele gosta, viu? É papai. Dá uma risadinha. Tá ficando apoiadinho. Sai. Tá ficando apoiadinho ali. Tá ficando apoiadinho. Tá ficando apoiadinho ali. Ah, não, viu? Ah, não. Ah. 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 Estou estressando Estou a vermelha Cadê o moleque Cadê o papai Cadê o papai Dá uma risadinha Cadê 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 o papai Cadê o papai Aqui olha Fala Dalido Para vir aí atrás dela Ei mamãe Olha para casa do Guilherme Bebe Fica drobando né Ué papai Ué papai Negócio que na frente do Guilherme Quer rir Papai Cadê 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 o moleque inserido do papai Cadê 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 o molecão do papai Cadê Cadê o moleque inserido Ele Ele rir direto fazendo isso Aí hoje Aí hoje não quer É porque eu estou É porque eu estou em um lugar diferente Nesse sofá enorme E aí E aí Vai Cadê o rapaz do papai Cadê 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 o João Guilherme do papai Cadê esse bebezão Tem meu apoio Acho que tem um outro Tem um outro Tem um outro Vai colocar outra pra ver se fica legal? Alguma? Não Que tu pegue o meu celular pra gente fazer um vídeo assim Trocando de look, né João? Diga O cara vai ser Com essa outra roupa aqui Calma papai Deu certo essa foto sem a minha mesmo? Deu É só pra foto, né? É só pra foto É rapidinho agora Ó, mamou Acalmou É um calmante, né papai? Olha ela como morava Não, não é filho Já não é baixo Feita Pronto gente, já é tardezinha A lua agora está ali ajeitando ele Terminou as fotos né Só deu para virar com o primeiro look Depois não deu mais não Aí eu vou ali agora mostrar Ela com ele né E terminar o vídeo com vocês Olha gente, terminou as fotos Porque a primeira roupa era até aqui né Até aceitou, mas com a segunda não Não teve jeito Mas era só para a gente deixar de lembrar Registrar todos os meses E era o que a gente queria Foi do nada, começou a ventar muito A gente não queria assim Ficar forçando né Acho que era por causa do frio também Que ele não quis Essa porta se fecha com a janela aberta Ele já está ali ó Se aquecendo de novo Está com sono também Ele dormiu um pouquinho Um pouquinho, mas a gente já comprou O medicamento que a médica passou lá né Para se der gases nele A gente já deu que ele estava um pouquinho Pronto Mesmo assim, você vê que ele com um pouquinho de gases Não tem abuso né É, não tem Não é aquele menino chorando não gente Ele é bem tranquilinho viu Com o João não tem tempo ruim não Então é isso aí né gente O vídeo de hoje foi esse né Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou deixa aquele joinha Se inscreve no canal E logo logo a gente publica Tantas fotos aqui Quanto no Instagram É isso É isso aí